Fala galera, Gabriel aqui, sejam muito bem-vindos a MeioMusical.com Hoje eu vou falar sobre os tipos de palheta Mas antes de a gente começar a conversar sobre isso Deixa já o like, já se inscreve no canal, clica na sinetinha Toda semana tem vídeo novo, tem muito conteúdo legal no canal Desde playlists pra iniciantes, pra intermediários, pra avançados Pra galera que quer aprender técnica, né, de velocidade Até dicas sobre como estudar fora, como viver de música, gravação, um monte de coisa Então verifica aí os vídeos do canal, beleza? Mas vamos lá Palheta, nossa, eu tenho vários alunos que falam Ah, eu só gosto desse tipo de palheta, eu só toco com esse tipo específico de palheta Cara, é tudo a mesma coisa O som que faz mesmo, é na verdade o guitarrista ou o violonista, ou seja lá o músico, né Mas a gente chegou num ponto de tecnologia A gente tem palheta de todos os tipos, né Tem de borracha, tem de latex, tem de vidro, sério, já vi palheta de vidro Tem de madeira, né, tem de metal Cara, tem muita coisa Já vi até palheta de... Ah... Casco de tartaruga, olha só isso Quem pega uma tartaruga mata, coitadinho, pra fazer palheta Terrível, né Mas vai entender, tem louco pra tudo Em relação a som Pra não falar que não muda, tá Para não falar que não muda, acho que muda o quê? Um por cento É bem perceptível, ok Ah, eu trouxe até aqui, ó Uma palheta Bem flexível Extra fina, ok Ah... Uma média Eu peguei duas moedas também Tem gente que gosta de tocar com moedas Não sei se você sabe, mas o Queen, o Brian May toca algumas músicas só com moedas Eu peguei aqui, não sei porquê, eu tinha 100 pesos, né Aqui da República do Chile Em casa Nunca fui o Chile E 10 pesos, né Do Chile também Vai entender E a gente vai testar o som de cada um deles E você vai me dizer Aqui nos comentários Se realmente faz diferença, ok Eu vou começar, ó Com a primeira palheta É a palheta fina, ok Olha só Show? Agora, palheta média Agora, a moeda grande, grandona aqui de 100 pesos E agora, a moedazinha pequenininha de 10 pesos Tá vendo? A diferença é, putz, zero praticamente, né Acredito eu que, pela moeda ter essas ranhuras aqui na lateral Ela tem um atrito maior com a corda Então, talvez você tenha um aumento de volume Talvez um pouquinho mais de agudo Mas, convenhamos Menos de 1% vai na alteração do som Não vale você ficar filosofando E com esse preciosismo todo Que tipo de palheta vou usar e tal Uma dica importante é a seguinte Elas variam de espessura Tem palhetas flexíveis, né Tem palhetas médias Tem palhetas pesadas Que você não vai conseguir entortar Nem se tu passar com o carro em cima dela Então, isso aí faz diferença Tem gente que gosta de palhetas pesadas Tem gente que gosta de palheta mais flexível Varia de pessoa pra pessoa Eu, particularmente A palheta flexível, você tem uma vantagenzinha Que ela tem Ela é mais maleável com o violão Com a guitarra, seja lá Que instrumento você tocar Então, pra músicas mais funkeadas Eu consigo esse Abafadinho com um pouco menos de resistência Então, talvez me canse menos Mas eu também consigo isso com a palheta média Então Vai sair o mesmo som O mesmo resultado Mas tem gente que prefere Uma palheta bem fininha Pra músicas mais funkeadas Pra grooves, sei lá De pagode De rock mais, né Rítmico, ok? Pra maché Então a gente prefere O ruim da palheta flexível demais É que a chance que ela quebrar é muito maior Então A duração Vida útil dela vai ser menor Mas como Você tem uma grande chance de perder ela primeiro, né Antes dela quebrar Como todo músico Então Acho que não vai ser o problema Eu normalmente uso palheta média Palheta média é pesada Certo? Elas duram mais Elas demoram mais pra gastar Não sei se você sabe Mas palheta gasta Você vai tocando Tocando, tocando E vai comendo a ponta Daqui a pouco a palheta de triângulo Fica redonda Fica um triângulo bem bizarro E você vai ter que trocar Mas Cara Palheta São tudo igual É um preciosismo O que vai fazer a diferença mesmo É o guitarrista É o violonista É o baixista É o cara que tá tocando Ok? O cara que tá segurando a palheta Então Por exemplo Vou dar uma dica aqui pra vocês Muito boa Independente do material de palheta Que você for usar Se você for tocar No violão mais especificamente Perto da boca Você tem um som Pro médio Pro grave Agora Se você for tocar Perto da ponte Você tem um som bem mais agudo Beleza Deu pra Aqui deu pra escutar Bem a diferença Muita gente fica se preocupando Que palheta vou usar Mas esquece desses pequenos detalhes Que quem faz o som Principalmente no violão É a tua mão É o cara que tá tocando Beleza? Deixo aí essa dica Pra vocês Vocês concordam Discordam comigo Deixem os seus comentários Aqui no vídeo do YouTube E se tiver alguma pergunta Alguma sugestão Ou algum material De palheta maluco Que vocês já viram Ou que tipo de palheta Vocês usam É só escrever aqui embaixo Beleza? Eu sou o Gabriel Não esqueçam de deixar o like Ok? Toda semana Vídeos novos Grande abraço E valeu Tchau 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 Obrigado.